Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta do iFortress aqui no canal do Aki, mas por isso vocês estão comigo, vamos continuar nossa série gameplay aqui e tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês, então vamos pro Jogatina que eu mostro pra vocês com a tela aberta que vai ser melhor, vem só. Antes de mais nada, galera, eu gostaria de pedir pra você deixar aquele like e se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar aprendendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, porque é muito legal preparar isso aqui pra vocês, seria muito legal se vocês pudessem divulgar isso pros seus amigos, também interagir aqui comigo, dizer o que vocês estão achando, se você tá valendo a pena, se não tá, o que vocês estão curtindo aqui da Jogatina, tá bom? Beleza, galera, vamos lá. Eu descobri muitas coisas entre o último episódio e esse, já tem alguns dias que eu gravei o último episódio, mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte, vamos pegar algum dwarf aqui que não está tão contente, por exemplo, esse aqui, o Felipe, tá? Vamos pegar o Felipe aqui e vamos ver o que que tá acontecendo com ele. A gente vê aqui do lado direito, ó, ele tem algumas necessidades não, não, não satisfeitas aqui dentro do Forte. Então, uma das necessidades dele é ser extravagante, por exemplo, e a outra é Craft Object, tá? Ok, essas são necessidades um pouco mais simples de fazer, era só colocar ali pra ele construir alguma coisa, fazer parte de algum, de algum trabalho ali que constrói alguma coisa. Legal, vamos pegar o outro, tá? Porque eu consegui pegar exatamente o cara que não tinha o que eu queria mostrar. Ok, esse aqui, por exemplo, ó, as necessidades dele é craftar alguma coisa e a outra é orar para Datan, tá vendo? Orar para Datan, certo? Isso aqui é um problema, galera. O que eu notei é o seguinte, Datan, só pra vocês entenderem, é um deus aqui dentro do War of Fortress. O que eu notei é que a grande maior parte das necessidades não satisfeitas dos anões é que eles não estão conseguindo orar para os seus deuses e isso é um problema gigantesco, os anões odeiam quando isso acontece. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que conseguir uma shrine ou um templo, depende do tamanho que nós fizermos isso, ele pode virar uma shrine ou um templo ou até um high templo e tudo mais. Então, vamos tentar satisfazer exatamente essas necessidades aqui, né, galera? E pra isso, eu construí um negocinho aqui embaixo. Aqui, pronto. Isso aqui é o nosso templo, isso aqui vai ser o nosso templo, é o nosso templo sendo construído. Deixa eu, inclusive, marcar isso aqui, em bedrooms, eu quero aqui, ó, templos. Pronto, ok. Vem pra cá, perfeito. Então, agora eu tenho os templos aqui marcados nas minhas hotkeys. Então, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é isso. A outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é que o nosso trade depot, ele ainda não foi feito e nós já estamos em décimo de galena aqui, late summer. Ou seja, o outono vem daqui a pouquinho. Cara, eu vou cancelar isso aqui porque eu não me lembro do que eu mandei fazer que ele fosse feito. Então, eu vou ativar aqui construção, não, furniture, perdão. Construir trade depot, vamos construir ele aqui. E eu vou construir ele de mudstone, talvez. Mudstone. O que que acontece, galera? Antigamente, no Dwarf Fortress, na versão original, construções estilo trade depot e algumas outras construções, conforme a gente for fazendo, eu passo aí falando pra vocês, elas necessitavam de uma coisa que se chamava Architecture, que era uma habilidade aqui dentro do Dwarf Fortress. Então, quando você vai estar criando aqui os Labors, por exemplo, que você vem operar aqui, aqui dentro dessas habilidades aqui dos Dwarfs tinha uma coisa que se chamava Architecture, certo? E o Architecture, pessoal, ele vinha aqui, ele meio que desenhava o negócio, falava, ó, pode executar lá e tal. E daí, dependendo do material que você fazia aquilo, se era de madeira, de um carpinteiro, se era de pedra, era um maintenance, se era de metal, era um metal, smithing, ele vinha e executava a obra, né? Era assim que funcionava. E agora, pessoal, essa habilidade, ela foi removida. Então, o que que você precisa? Você precisa exatamente de alguém que trabalha com aquele tipo de material que você tá tentando construir o seu negócio. Nesse momento, a gente tá tentando fazer o trade depot. Eu notei que ele não tinha sido construído ainda, eu acho que eu mandei construir lá no primeiro episódio. E eu não me lembrava do que que a gente tinha feito ele. Então, eu troquei aqui agora, pra que ele fosse feito de pedra, inclusive já tem alguém aqui fazendo ele, ó. Olha só. Quem é? Wolf Bullion, ele já tá fazendo ele, ó. O trade depot. Por quê? Porque o Wolf Bullion, se a gente olhar, com certeza ele é masonry. Vamos até olhar aqui. Creators, Wolf Bullion, mason, tá vendo? Vamos aqui no labor, que eu acho que fica um pouco mais fácil de olhar. Wolf Bullion, ele tá marcado como um e tá travado nesse um. E esse um é um Stone Molder e os Stone Molders são masonrys, né? Como a gente pode lembrar. Então, por algum motivo, eu não sei exatamente qual, não me lembro exatamente qual, nós não estávamos fazendo aquilo ali por conta disso. Beleza? Beleza. Outra coisa que eu quero contar pra vocês. Bom, nós temos que fazer templos, né? E templos tem algumas coisas que eles precisam, tá? Tem algumas coisas que eles precisam pra funcionar. E dentro dessas coisas, a gente vai começar a ordenar algumas coisinhas aqui. Vamos clicar no maisinho aqui. Eu primeiro quero Rock Doors. Eu não sei se eu tenho, na verdade. Deixa eu olhar. Door. Não, eu tenho doors. Eu tenho doors. Não, a gente não vai fazer mais portas, não. Então, tem algumas outras coisas aqui. Eu acho que é coffin. Rock Coff. Coffer. Ou coffin. Coffin é... Coffin... Coffin é caixão, né? Acho que é coffer que eu quero. Eu quero fazer alguns Rock Coffers. Faz aí seis. Seis dele. Três, um, três, dois. Tá certo? Tá certo, ok? Isso tá correto. Outra coisa que a gente quer fazer, galera, é Rock Statue. Tá certo? E essa aqui... Cara, essa eu nem sei quantas são. Essas é um monte. Vamos olhar lá. Quantas eu planejei que eu não me lembro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. São quatorze status. Então, eu quero fazer aqui quatorze status, tá? Inclusive, eu quero colocar o material. Eu quero especificar a Stone. Eu quero que se... Bom, a gente só tem Mudstone. Então, não faz... Ah, não. A gente tem outras. Rock Salt, por exemplo. Shulk. E Mudstone. Eu quero fazer de Rock Salt, tá? Rock Salt me parece uma boa ideia. Quero fazer isso aqui. Eu poderia especificar também quais deuses eu queria que aparecesse aqui. Seria legal. A gente poderia especificar isso. Por exemplo, a imagem, tá vendo? Eu posso colocar aqui relacionado ao que? Uma civilização, a um lugar, a uma figura histórica. Uma imagem existente. Vamos ver se figura histórica aqui. Vamos ver se tem Datan aqui. Ah, eu não... Tem vários Datans aqui, mas aparentemente tinha um... Ah, deixa pra lá. Eles fazem o que eles quiserem aí, do que eles tiverem afim, do que eles tiverem inspirados. A gente não vai especificar qual a imagem que a gente quer ali, não. Beleza. Vamos começar aqui. Ops. B, B, R. Pronto. Vamos colocar as portas aqui do nosso... B, P, R. Do nosso templo. Opa. B, R. Pronto, ok? Vamos fazer as portas do nosso templo aqui. Deixa as coisas acontecerem. Isso aqui, em teoria, era pra estar acontecendo. Ah, não está, porque o Bullion resolveu fazer outra coisa, certo? Ou ele tá trabalhando aqui ainda? Ah, ele ainda tá construindo aqui a arquilha. Pronto. Agora ele fez o nosso Tio de Boto. Importante fazer isso, porque a caravana, ela costuma chegar no início da primavera, até no meio da primavera, tá? Muito raro a caravana chegar no final da primavera. Muito, muito, muito raro. Então, por isso que a gente já tá fazendo isso aqui. Uma coisa que eu poderia fazer, seria... Já trazer algumas coisas pra cá, né? Não seria uma ideia. Como que faz isso, será, agora? Vamos ver. Renomear. Ah, não sei. Talvez no momento que a galera chegar, a gente vai ver. O que que tá rolando aqui? Galera, se tornou algumas coisas aqui. O tempo tá claro. O que é isso? As caras cresceram, se tornou uma rã. E a gente achou algumas gemas. Perfeito, ok. Vamos ver aqui como é que tá o templo. O tempo tá sendo construído ainda, né? Vai demorar um pouco. Tem uma galera que tá parada. Tem, na verdade. Weapons. Ah, importantíssimo, galera. Tinha esquecido disso também. Uma coisa que é muito importante a gente fazer, é aumentar aqui o nosso espaço, nosso workshop. Tem vários workshops faltando, tá? Eu... Era pra eu ter feito isso, eu acabei esquecendo antes de começar a jogatina. Então, um, dois, três, coube um, subiu um, perfeito. Ops. Um, dois, três e passou um, tá ótimo, perfeito. Um, dois, três, passou um, vem pra cá, perfeito. E aqui em cima eu gostaria da mesma coisa. Um, dois, três, passou um e vem pra cá. Perfeito. A gente vai aumentar a área dos workshops dessa forma, tá? Eu vou tentar manter meus workshops todos aqui, por enquanto tá ótimo fazer assim. A gente tem bastante bebida. Deixa eu olhar como é que a gente tá de semente, pessoal. A gente é sempre importante você ficar de olho. Tem bastante Plump Helmet em spawn. Muito, 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 muito. Tem... Trinta e uma. Ok. Tá ótimo. Não, treze. What? Pera. What? 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 Spawn. Na verdade, vinte e sete, tá? Vinte e sete em spawns de Plump Helmet. Perfeito. Ok. Tá ótimo. E a galera tá comendo, guardando coisas aqui. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Big tribe. Legal. Eles mataram algum porco ali. Não sei exatamente porquê. Talvez depois a gente olhe. Tem que ter culpa de porco ali. Aqui é bebida. Aqui, pronto. Um monte de Helmet e tal. Opa, alguma coisa aconteceu. O que tá rolando? O cara tá chateado que ele não tá conseguindo pegar a Raw Fish. Uh! A Tigris foi tomada por um Fae Mood. Isso é bem legal, tá? Vamos ver o que a Tigris tá querendo fazer. Os Moods, galera, dentro do jogo é onde você cria artefatos. Bem legal que foi a Tigris que teve esse Mood, tá? Vamos seguir ela. Cadê ela? Hum... Tigris. Strange Mood nela. Deixa eu seguir ela. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela veio no Crafts Dwarf? Não. Ela tá pegando algumas coisas aqui. Eu não sei exatamente o que ela pegou. Ela veio ali, pegou uma barra, alguma coisa ali. Não sei. Ela realmente tomou conta do Story Workers Workshop. Tá vendo? Hum... Deixa eu ver o que ela tá fazendo agora. Tá com pouco foco. Uma memória, assim, esquecida e tal. Vê quais são os pensamentos dela aqui. Ela tá... Ela precisa de alguma coisa pra agitar, né? Uma taverna, alguma coisa assim que desse agitação, excitamento pra ela. Ela queria ter alguma posse, porque ela ainda não tem. Ser extravagante. Cara, ela quer muita coisa. E ela admira a arte. Interessantíssimo, cara. Interessantíssimo, Tigris. O que será que você vai criar pra gente? Eu tô... Eu estou curioso pra não dizer outras coisas aqui. A última coisa que ela pensou é que ela tá satisfeita por algumas coisas e eufóricas por outras. Ok. Continuar seguindo ela. Eu não sei o que esse balãozinho quer dizer agora. Adoraria saber. Será que ela tá construindo ou não? Ou que tá faltando algum item? Porque pode ser que esteja faltando algum item. Geralmente, essa galera que vai fazer isso, eles precisam muito de ossos. Eu não sei se eu tenho ossos. Deixa eu ver. Bom... É... Eu não tenho ossos em lugar nenhum. Isso é problemático. Vamos matar algum bicho aqui, nossa, galera, pra gente ter ossos, tá? Por isso que é importante trazer alguns animais também. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Eu poderia matar uma galinha. Tem uma galinha a mais aqui, vocês podem ver, né? Tem uma galinha a mais aqui. Então, vamos matar uma galinha. Como é que eu faria isso aqui agora dentro do jogo? Será que é lá no Butcher mesmo? Ah, na real, tem o lugar aqui onde a gente vê os pets. Pets. E... Vamos pegar uma dessas galinhas. Trouxe três, três... Ah, não queria matar a galinha, cara. Não queria matar a galinha. Não precisa. Vamos matar um galo, vai. Pronto. Ready for sloths. Vamos nele. Vamos seguir ele. Vamos ver se alguém vai vir aqui e dar um jeito. Obviamente tá sem trabalho, né? Oh, não! Estamos carregando. O que eles querem? Vamos ver. Out! Mataram a galinha, né? Ok. Dessa forma, talvez, isso é o que a tigre estava atrás, né? Nela. Tá no estrange modo ainda. Não, ela ainda precisa de alguma coisa. Ela precisa de letter. Se ela precisar de letter, pessoal, a gente tá ferrado. Porque letter eu não tenho, eu não tenho medo. Eu não tenho meios de conseguir isso tão sendo. Eu trouxe um pouquinho de letter. Era pra ter trazido, né? De thunder and high. Não, eu tenho alguma coisa. Eu tenho alguma coisa. Então, definitivamente, não são letters também. Será o que, então? Glass? O que ela tá querendo pra completar, galera? Não tenho a mínima ideia. Deixa eu tentar adivinhar aqui. Um segundo. Pessoal, eu ainda não consegui descobrir o que a tigre quer, tá? Pode ser muitas coisas. Porque... O que que tá rolando? Ah, não! Ela tava fazendo crafting. É que não tinha aparecido. Ela criou o... O G... Não, esse é o nome dela. Ela criou o... O Vellnall Sharing Cod. A Moonstone Bed. Ela criou uma cama, cara! Ela criou um artefato que é uma cama. Tá? E ela oferece ele para os dais vigorosos aqui. Ok, ok, ok. Legal. Deixa eu olhar uma coisa. Estou bem curioso. Cadê a tigres agora? Tigres... Hello there. Eu quero ver as suas habilidades. Legendary Miner? Ok. Ah, ela não ganhou. Ela não ganhou habilidade porque foi um fei mood, né? O fei mood não causa habilidade, certo? Acho que é exatamente isso. O fei mood é como se algum ancestral realmente tomasse posse do corpo dela e fizesse ela fazer aquilo lá e boa. Mas nós podemos dar uma olhada nesses artefatos aqui. E pra olhar, galera, vamos apertar aqui. A gente vem aqui em object, tá vendo? E ele está aqui, ó. Vellnall Sharing Cod. The Perplexed Limbs. Sei lá o que é isso aqui. Mas vamos ver. É um tesouro aqui, né? Essa é uma cama de mudstone. Todo o craft aqui foi feito com a maior qualidade possível. E é de altíssima qualidade, né? Tem coisas... Tem gipsons, carbochons aqui encrustados ao redor dela. E circulados com... O que é isso? Algumas coisas retangulares aqui de mudstone, né? De carbochons. E... E briolate, que eu confesso... Ah, isso aqui é um tipo de pedra aqui dentro do Artfront. É verdade. Cortados Sandornixis. Ah, não. Isso aqui é um tipo de pedra. Isso aqui eu não sei o que é. Esse objeto, ele... Também é decorado com... Com espinhos ali de egípcio. Legal. Parece ser um item bem decente, né? E vale 2.300. Nosso primeiro artefato. Nossa, o forte, galera. Legal, legal, legal. Que bom que a gente conseguiu fazer. Eu realmente achei que talvez a tigres não tivesse tudo o que ela precisasse, né? Esse é um problema, é isso. Legal. Ok. Vamos ver aqui como é que está essa situação. Tá? Isso aqui deveria ser prioridade. Mas tudo bem eles fazerem a parte aqui dos workshops também, que eu pretendo criar mais alguns workshops aqui pra gente, tá? Não vão ser necessários. Ah, e o primeiro workshop que eu quero... Tem alguns, na verdade, que a gente precisa fazer. Aqui eu só tenho um carpinter workshop, por exemplo. Eu precisaria de mais um aqui, pelo menos, desses, pra que mais pessoas pudessem acabar. Uh, a gente tem bastante bebida nesse momento. Isso é interessantíssimo. Isso aí fica um sucesso. Tem bastante bebida aqui, ó. Do Arbor and Wine. Lop Helmets. Big Tail. Eu tenho que travar também. Vou até ver isso aqui. Eu tenho Smil, tá aqui. Eu gostaria, talvez, de mudar. Eu não consigo escolher aqui, né? Tá, whatever. Deixei. Perfeito. Bom, ok. Vamos fazer o workshop. Lodding and Leather. Vamos fazer Leather aqui. Isso é importante. De modição mesmo, ok? Vamos aqui nos workshops de novo. Eu preciso, galera, de algumas coisas, tá? Eu preciso de um Loom. Seria importantíssimo a gente ter um Loom aqui, pra gente habilitar a nossa indústria de tecido, tá? E seria importantíssimo a gente ter aqui também um Cloth, tá? Dice também seria muito importante. Mas, por enquanto, só isso aqui já tá ok. Por enquanto, tá? Depois a gente vai pra outras coisas. Loom e Cloth, tá certo. E agora, o que eu mais preciso, o que eu realmente tenho que ir atrás, são duas coisas aqui. Deixa eu achar eles aqui, galera. Eu quero uma fornalha, eu quero um Wood Furnace, exatamente, pra gente fazer carvão e coisas desse tipo. E outra coisa que eu quero, workshops, vamos aqui nas Furnaces de novo, eu preciso de um Smelter, tá certo? É, exatamente, dou um Smelter, perfeito. Perfeito, e aí, pessoal, não menos importante, eu preciso também aqui, da minha Forja, cadê ela? Cadê minha Forja? Bom, Metal Smeting, tá certo, ok, pronto, ok. Metal Smeting, eu quero que ele seja colocado aqui. Ou, ainda não dá, tá. Espera terminar de fazer aquilo ali, pronto. Agora, workshop, Metal Smeting, pronto. Oh, fuck's sake. Ó, agora vai. Metal Smeting, agora a gente seleciona o que a gente quer e do que a gente quer construir. Perfeito, ok. Legal. Muito bom. Aqui, pessoal, eu quero colocar algumas Fornitures aqui, eu gostaria de colocar status aqui, certo? Building. Vamos aqui. Rocks out. Rocks out. Rocks out. Não tem mais status, tem que esperar fazer. Perfeito, ok. Primeiro de fazer, a gente vai fazer várias status aqui pra decorar esse lugar, tá? Certo? Muito bom, né? Eu quero ver se... Ah, deixa depois a gente ver isso. Outra parada que eu quero... Bom, já já a gente faz isso também. Tá, eu já vou começar a fazer. Outra parada que eu quero muito fazer é fazer Smooth aqui nas paredes, tá? Eu não vou fazer em todos os lugares. Eu vou tomar cuidado aqui que eu não quero fazer no chão ainda. No chão a gente faz depois. Aqui, o chão pode demorar muito pra se fazer isso aqui, galera. Tá, então a gente vai fazer somente aqui dentro por enquanto, tá certo? Ok? Aqui. A gente faz também. Maravilhoso. Legal. Lugares aqui todos. Também. Bem como aqui. Eu poderia de novo, né? Só selecionar toda a área. O problema é que eles fariam o chão. Isso aqui é um processo que demora muito, demanda muito dos anões. Então, eu não vou mandar todo mundo fazer isso aqui, não. Então, a gente demoraria demais, tá? Uh, não faz antes da gente colocar as status. Então, cancela isso aqui. Cancela isso aqui e dá um descontroction nisso aqui. Pronto, ok. Senão, eu não consigo fazer ali atrás. Eu tenho que fazer isso primeiro. Smooth. Perfeito. E tem umas gemas que vão ficar bem legal. Perfeito. Legal, ok. Então, deixa eles fazendo uns smooths aqui primeiro. Isso aqui demora muito tempo, tá? Então, a galera vai ficar um belo tempo aí fazendo isso. Eu poderia fazer na entrada aqui também. Acho que não tem porquê. Vou fazer aqui também. Acho que fica legal. Seria legal, talvez, já colocar algumas portas aqui. Seria legal. Vou fazer isso. B, P, R, pronto. Mudstone door. Crap. Preciso de portas. Door. Rock door. Rock door. Pronto. Deixa eu só escolher o tipo daqui. Mudstone. Só pra gente padronizar isso aqui, né? Pronto, ok. Faça as rock doors aí pra mim, por favor. Que pedra é isso aqui? Smooth. Seal white wall. Deve ser... Não, esquece. Sardonic cluster. Eu pensei que era das imas, mas não é. Repara que agora todos os anões, né? Os que estavam desocupados, eles estão fazendo isso. No geral, é assim mesmo que funciona. A tigre está parada porque acabou a mineração dela, né? Então, vamos ativar a mineração aqui de novo. O que eu preciso que seja minerado o mais rápido possível? Quartos estão ok. Eu acho que nós podemos continuar lá com os estoques, velho. Por enquanto. Acho que aqui mesmo. Vamos denar isso aqui, então. Aqui e aqui. Bem como... Essa zona aqui. Perfeito. Vamos fazer isso. Dessa forma. Ah, e aqui. Pronto. Legal. Porque pode vir, tigres. Minera aqui, porque você é o cara da mineração. Perfeito. E os anões ainda estão putos, né? Tá. Eu vou setar isso aqui agora, galera. Repara só como que a gente faz isso. Vou setar isso aí como uma zona. Uma meeting area. Essa meeting area, ela vai ser desde lá de cima até aqui embaixo. Perfeito. Vamos aceitar isso aqui. Nós vamos clicar aqui nesse maisinho aqui agora e transformar isso aqui num templo, tá vendo? Quando a gente vai transformar num templo, nós temos que escolher qual é o deus ou até mesmo a seita que nós queremos fazer aqui. Por exemplo, a seita da denominação aqui, né? Tem o default aqui, que é o deus daqui. A morte e o assassinato, né? Enfim. Tem o da mineração aqui também, que é o datã, né? E as montanhas e tudo mais. Já aqui tem o subiu, que são os fortes da guerra, né? Nesse caso, pessoal, nós vamos fazer sem um deus específico, pra todo mundo conseguir vir pra cá. Tá certo? Vamos fazer isso. E o que que acontece? Só que pra que um templo funcione corretamente, ele precisa de coisas. Quais coisas são essas? Ele precisa de containers pra galera guardar coisas lá dentro, tá? E as principais coisas que um templo precisa, ele precisa de instrumentos musicais, por incrível que pareça, tá? Ele precisa de instrumentos musicais. Então, nós vamos começar a fazer isso aqui. Vamos colocar furniture. furniture, eu mandei fazer os coffins já, né? Cadê? Não, instrumento. Será que eu vou achar como chest aqui? Acho que eu vou achar como chest. Poderia colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá ótimo aqui, né? Vamos colocar aqui. Será que tem um de rock salt? Legal. Muito bom. Muito legal. Pronto, ok. Deixa eles colocarem tudo aqui. Essas primeiras coisas. A gente poderia fazer algumas estantes também, né? Pra gente guardar os negócios e tal. O que que rolou? Ah, chegou. Uh, pera que tem coisas acontecendo. Uh, uh, uh. Pera, pera, pera. É isso. Tigre foi dominada. Clamou o Stone Workshop. Começou uma construção misteriosa. O legal é que aqui aparece o nick dela e aqui não, né? Haha! Ok. Então, isso aqui é tudo de Strange Mood. Isso aqui é porque nós matamos a galinha. Porque alguém se transformou num cozinheiro. A gente ia atingir alguma coisa. Outro não chegou. É isso. Alguma coisa tá bloqueando a outra. Suspendeu a construção do Metal Smith. A gente tem que ir lá ver porquê. Ah, a gente vai lá ver. A gente terminou de construir aquilo lá. Isso aqui é o quê? Eu tenho alguns anúncios. O alto posto de Lia Song Pichan, né? Desse lugar aqui, acabou de chegar. Muito legal. Tá bom, ok. Então, de fato, a Trade Caravan tá acontecendo, né? E eles vão vir pra cá agora. Ops. Eles vão vir pra cá. Vamos ver onde eles estão na tela? A gente vem aqui em Odors. Ó, tem uns papagaias, coisas que eles trouxeram aqui. Tá vendo? Mercador. Ele tem uns mercenários andando com eles e tudo mais. Interessante isso aqui. Vamos aqui andar junto com esse mercador aqui. Vamos ver. Olha, eles estão trazendo, né? Só vem com um búfalo aqui e tal. Um mercenário seguindo ele. Provavelmente ele pagou esse mercenário porque o perigo nas estradas é complicado. Aí já abriu aqui a aba de diplomacia. Os caras estão chegando aqui pra poder negociar com a gente, tá? Olha só. Pronto. Aí eles deixaram os itens dele desse lado aqui. Muito legal. Então, vamos clicar aqui em diplomacia. A expedição, né? Desse cara se encontra com o alto posto Lia Song. Eu sou o seu Lia Song das Terras Mães. Vamos discutir a sua situação. Beleza. Não tem muito o que compartilhar em relação ao mundo, as civilizações e tudo mais. Aparentemente não tem nada acontecendo aqui. Daí ele pergunta, olha, o que você gostaria que nós trouxéssemos no próximo ano? Bom, galera, tem algumas coisas que eu gosto que tragam, tá? Cara, será que não tem como selecionar isso aqui tudo? Uh, não tem. Eu tenho que clicar um por um. Não! Ai, tá bom. Enfim, eu gosto muito de pedir algum tipo de couro aqui. Vamos pedir alguns tipos aqui. Tá? Coro vai ser importante pra gente. Pico teu clove. Pico teu clove. Isso aqui são coisas básicas, né? Itens básicos aqui. Crafts eu não preciso de nenhum. A gente pode fazer. Madeira também a gente não precisa. Metal bars é interessante. Então, eu já vou pedir aqui iron. Gold bars. A gente pode fazer nossas próprias moedas com gold e tudo mais. Silver também seria interessante. O que mais que eu gostaria? Steel a gente faz. Porque steel é muito caro. Piga iron bars. É interessante. Eu posso pedir aqui também, pessoal. Deixa eu até ver. Acho que por enquanto é isso. É isso, né? Tá bom. Isso aí de barra tá ótimo. Gemas. A gente não precisa pedir gemas. Acho que não. Acho que é desnecessário. Sementes definitivamente queremos todas. Pump Helmet. Big tail. Can't eat. Big pods. Deep o cup. Esses caras são anões, tá? Por isso que eles disponibilizam essas sementes aqui pra gente. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode pedir pra ele trazer na próxima vez, pessoal. Ó, provavelmente ele tem instrumentos. Aqui são os instrumentos que a gente tem no nosso mundo. Eu acho que basicamente é isso. Queijos. No geral, os anões gostam de queijos. E eu vou demorar um pouquinho a produzir queijo, então. Acho que a gente pode pedir queijo pra nós não gostar. Vamos ficar felizes. Vegetais. Plantas. Plum Helmet definitivamente. É, não. Na verdade, a gente produz bastante, então não precisa. Threads. Pode ser. Hopes não. Silk também não. Não preciso. A gente faz. Backpacks. Até posso pegar sand, mas eu vou pedir aqui. Vou pedir red, que é mais bonito. Glass. Um pouquinho só. Green, pode ser. Miciliano. Isso aqui tudo a gente vai fazer eventualmente. Acho que só isso, galera. Acho que só isso. Talvez um pouquinho de clay. Fire clay, porque ela é vermelhinha. É bonita também. Cheat seria interessante. São pergaminhos. Basicamente, você pode transformar eles em livros. É bem interessante ter isso, ok? Pick the sheet. É o que eu quero. Tá? Aí depois eu inscrevo o que eu quiser neles. Acho que isso tá ok. Capes, mags, obras, isso aqui eu não preciso. Perfeito. Então, a gente pediu aqui. Ele deu uns preços. Falou, olha, então beleza. Os preços vão ser ajustados pra isso. 200% tem alguns itens. 190 em outros, etc. Ok. Então, agora ele tá entregando os documentos. Ele tá à procura de gemas cortadas, tá vendo? Basicamente, o que ele tá pagando bem caro são gemas cortadas. Ok. Legal. E agora eu posso mover o que eu quiser pra cá pra gente fazer o comércio, né? Só que a gente vai fazer isso no próximo episódio. Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa aconteceu. Principalmente a construção do nosso templo, tá vendo? Mais que pra vocês ter vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.